Atenção, senhoras da Rádio Bruna, mais top de 5, 0 e 2 Atenção! Atenção, senhoras da Rádio Bruna, mais top de 5, 0 e 2 Atenção, senhoras da Rádio Bruna, mais top de 5, 0 e 2 Atenção, senhoras da Rádio Bruna, mais top de 5, 0 e 2 Atenção, senhoras da Rádio Bruna, mais top de 5, 0 e 2 Atenção, senhoras da Rádio Bruna, mais top de 5, 0 e 2 Atenção, senhoras da Rádio Bruna, mais top de 5, 0 e 2 Atenção, senhoras da Rádio Bruna, mais top de 5, 0 e 2 Atenção! Atenção!